Aê, terror da favela é ele, DJ Negritinho, tá? Eu romarei a cheta no toque, vai se arrastar pro Mandela Ela brota no baile junto com as amigas Só dá condição pros menotras já dão de copo na mão Carburana do baseado O paredão tá tocando as putas jogando Véi que eu tô fumando, passeio mandando Catucando as beats de um jeito insano Fumaça subindo e ela tá roçando Ela tá jogando, pra tropa que tá passando Ela tá jogando, pra tropa que tá passando Tá jogando, tá jogando Tá jogando, tá jogando Tá jogando, tá jogando Pra tropa que tá passando Na Marconi ou no Elipa o clima tá gostosinho Plataforma tá pocando RAM Eu vou curtir Elas vem jogando a bunda fazendo um quadradinho Ai, ai, Calica vem jogando assim pra mim Ai, ai, Calica vai jogando no talentinho Ai, ai, Calica vem jogando assim pra mim Ai, ai, Calica vai jogando no talentinho Ai, Calica vem jogando assim pra mim Não parei, a tchê tá no toque vai te arrastar pro mandeiro Terror da favela é ele, DJ na gritinho, tá? É a brota no baile junto com as amigas Só da condição pros menotras já tão de copo na mão Carburana do baseadão Para então tá focando as putas jogando Vai que eu tô fumando, passeio mandando Catucando as beat de um jeito insano Fumaça subindo e ela tá roçando Ela tá jogando Pra tropa que tá passando Ela, ela tá jogando Pra tropa que tá passando Tá jogando, tá jogando Tá jogando, tá jogando Tá jogando, tá jogando Pra tropa que tá passando Na Marconi ou no Elipa o clima tá gostosinho Plataforma tá pocando RAM Eu vou curtir Elas vem jogando a bunda fazendo um quadradinho Ai, ai, Calica vem jogando assim pra mim 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 A Maria D tá no toque vai te arrastar pro manteiga Ferrou da família é ele, DJ negritinho tá? Nem tenta porra